As equipes do SAMU, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam esta ocorrência registrada no bairro Parque do Som, em Pato Branco. O acidente foi na esquina das ruas Pioneiro Alberto Brown com Bodislau Fidowski por volta das três da tarde deste domingo. O veículo Tiguan trafegava pela via preferencial na rua Pioneiro Alberto Brown e teve a frente cortada pelo veículo Sandero, que era conduzido por um motorista de Honório Serpa. No carro estavam várias pessoas, incluindo três crianças pequenas, que foram atendidas pelo SAMU. No Tiguan, estava apenas a condutora do veículo. Apesar da violência da colisão, ninguém se feriu gravemente, apenas as crianças estavam bastante assustadas. O motorista do veículo, Sandero, não quis gravar entrevistas, mas teria falando aos policiais que não percebeu que estava em uma via não preferencial e acabou acontecendo o acidente. Dando os materiais de grande monta nos dois veículos, o Tiguan teve, inclusive, todos os airbags acionados.